Por que o Salvador Dali existiu? Por que ele foi surrealista? Por que ele fez aquele relógio mole, né? O que a gente chama aquele relógio mole, né? Ele chegou àquilo. Nós temos que buscar um pouquinho, sabe de quê? Lembrar que as teorias da psicanálise estavam a toda nesse início do século XX com Freud. Não só com Freud, mas com outros pensadores também, mas o Freud foi, sem dúvida, o autor que lançou. Talvez o autor mais destemido e que, com uma linguagem bastante simples, ele falou coisas muito complexas. E ele foi compreendido. Mas só também pensar Salvador Dali, ele lê o Freud? Não. Ele teve acesso ao Freud filtrado pelo André Breton, que é o criador do manifesto surrealista e que era médico. e que não conhecia as teorias. Ele era psiquiatra, trabalhou em hospital psiquiátrico, queria entender o inconsciente. E então ele tinha o grupo, esse grupo eles discutiam, etc. Ah, sim, então tem o inconsciente. Então ele queria deixar livre o que viesse como o automatismo psíquico, que o que vem à sua mente, ele fala. Você fala ou pensa ou escreve ou desenha. E aí E aí E aí Amém.